Oi, aqui é o Mariano Júnior e hoje eu vou tentar fazer um vídeo rápido, sucinto, sobre cancelamento de fase. Eu falo tentar fazer rápido porque sempre que eu falo sobre um assunto, eu fico lembrando de outros assuntos que também são importantes e que caminham juntos e acabo perdendo um pouco o foco, mas enfim, vou tentar fazer esse vídeo rápido. Primeiro de tudo eu vou falar sobre o que é Hertz, todo mundo pensa que Hertz é aquela locadora de veículos ou então o meu estúdio aqui, mas na verdade Hertz é uma unidade de medida de frequência e falando bem leigamente, falando bem grosseiramente é assim. Todo som, toda onda sonora ela tem que sair do ponto de equilíbrio, sair do eixo central, fazer a sua volta por cima do eixo central, por baixo do eixo central e voltar para o eixo central. Esse período aqui, de quando ela está no eixo central até a próxima vez que ela passou e voltou para o eixo central aqui, ou seja, uma volta por cima e outra para baixo, é chamada de Hertz, 1 Hertz, ou seja, uma vibração por segundo. Então, isso aqui, daqui até aqui é 1 Hertz, por exemplo, 1 Lá, 440, tem 440 vibrações por segundo e assim por diante. Fica fácil de você entender, quando você pega um barbante e estica, quanto mais rápido ele vibra, quanto mais você estica, mais rápido fica a frequência, ou seja, mais Hertz ele tem, por isso o som fica cada vez mais agudo. Então, isso é só para mostrar para vocês o que é Hertz, para poder dar um zoom aqui na Wave do Pro Tools e mostrar, vamos nos concentrar aqui agora nesse canal aqui que é, vou pôr em português aqui, que é um bumbo. Então, você vê que mais ou menos aqui, como essa não é uma onda pura, não é uma onda senoidal, tem outros harmônicos com outras frequências, séries harmônicas aqui representadas e tal, mas você vê que basicamente ele sai do ponto do eixo aqui, ele vai para cima, vem para baixo, vai para cima de novo e depois começa uma série de ir para cima, ir para baixo e tá, 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 até ficar cada vez mais curto e morrer o som. Então, esse som que está representado nessa Wave aqui, tem esse som aqui, essa Wave tem esse som. Estão tocando mais vezes fica? É o som de um bumbo gravado. O que que é o cancelamento de fase? Que a gente tanto fala e todo profissional de áudio, todo bom profissional de áudio sempre toma cuidado, sempre presta bastante atenção nas fases das coisas. Porque esse bumbo está enviando a seguinte informação para o alto-falante, o alto-falante está parado, ele diz, saia do eixo, volte, vá de novo para fora do eixo, volte até a sua vibração ficar pequena e morrer o som. Então, quando eu toco aqui, o alto-falante fez, ele saiu do seu repouso e foi para cima, por exemplo. Se eu pegar esse canal e duplicar, eu vou ter duas vezes a mesma coisa, mas, deixa eu ver se eu acho um plugin aqui que já inverte o canal para a gente, que é inverte a fase, desculpa. Por exemplo, um canal qualquer desse aqui, vou inverter a fase aqui, dar um render, ok, pronto. Vocês estão vendo aqui que agora, vou duplicar aqui para a gente poder ter aqui o loop também e tal, enfim. Então, você está vendo aqui que agora, esse canal de bumbo que eu dupliquei e inverti a fase, ele está funcionando de forma inversa ao de cima. Ou seja, ele está dizendo ao alto-falante que está em repouso, para que vá para trás, para depois vá para frente, para depois vá para trás, para depois seguir. Então, se essas duas informações acontecerem ao mesmo tempo, o que o alto-falante vai entender? Que é para ele ficar parado. Portanto, não vai haver som. É isso mesmo. Então, eu vou tocar um canal de bumbo aqui, e o outro vou deixar mutado. Você vai ficar ouvindo o som. E só de eu desmutar, ou seja, de eu tirar o mute desse canal de bumbo que está invertido, você vai parar de ouvir, você não vai ouvir som nenhum. E não tem nada de errado, não tem nada mutado aqui. De vez em quando você até ouve alguma coisinha que escapou, por quê? Porque é a hora que o cancelamento não foi 100%. Está vendo? Tem um probleminha na hora do loop que eu arrastei aqui. Está vendo? Um pouquinho que ele saiu aqui, já foi suficiente para você ouvir um fragmento do que seria o som. Viu? Ouviu isso? Por quê? Porque não está exatamente no lugar. Se eu colocar no grid aqui certinho, você para de ouvir. Então, o que acontece? Por que isso é importante? Quando você tem dois microfones captando a mesma fonte sonora, ou seja, tem um violão lá lindo e você fala eu sou um cara muito fodaço, eu sou um cara demais, eu vou gravar esse violão aqui com dois microfones. Um dos microfones, agora eu vou partir para esse canal de cima aqui, que é uma guitarra. Então, um dos microfones captou esse som aqui da guitarra. Chegou aqui nessa distância e captou isso aqui. O outro microfone pode fazer isso aqui, captar esse som da guitarra um pouquinho atrasado. Veja que está um pouquinho atrasado agora. Eu adiantei isso aqui, ou seja, no tempo ele está um pouco atrasado. Eu coloquei aqui para o meu lado direito. E olha só o que acontece. O som puro. Agora o som com a guitarra que chegou no outro microfone um pouco atrasada. Você não está ouvindo aqui um cancelamento de fase total, mas você está ouvindo um cancelamento que acontece em algumas frequências. Em alguns pontos do alto-falante, ele não vai funcionar exatamente como essa wave está mandando, porque essa aqui está mandando uma outra informação contrária, diferente dessa aqui. Por isso que você tem um pedal chamado phaser. Que dá mais ou menos esse som, está vendo? Quanto mais eu atraso aqui, vai mudando o som, porque o tipo de cancelamento, aonde ele está cancelando, vai ficando diferente. até parar de haver cancelamento. E você passar a ouvir um delay. Um echo. Agora aqui já o cancelamento praticamente some. Em algumas frequências ainda existe, mas o que fica mais nítido para você é o eco. É o som que foi repetido. Mas voltando lá para o começo, se você for captar uma fonte sonora com dois microfones e não se certificar de que os dois microfones estão a exatamente a mesma distância, ou muito próximo, a uma distância muito próxima da outra, da fonte sonora, você vai ter esse problema aqui que vai gerar coros, phaser, flanger. Flanger é se o cara se mexer e essa fonte sonora ficar variando a distância aqui. É esse que dá o efeito chamado flanger. Então, mais uma vez exemplificando aqui com essa guitarra. Agora está tudo certinho. Você vê que você não percebe nenhum problema de fase. Ela toca... Se eu inverter a fase dessa guitarra aqui totalmente, a exemplo do que eu fiz no bumbo... O que vai acontecer? Toda a wave que era para cima aqui e para baixo aqui está para cima. Toda a wave que era para cima aqui está para baixo. Não vai ter som. E eu não dei multi em nada. Perceba que todos os canais estão funcionando. Tanto que, se eu atrasar um pouquinho só, ou seja, eu vou fugir do cancelamento 100%, agora já não tem mais 100% de cancelamento. você passa a ouvir alguma coisa, um som distorcido do que seria o som original. Mais um pouquinho de distância. Então, isso é a fase. Onde você precisa te prestar atenção nisso? Quando você está captando a mesma fonte sonora com dois microfones e quando você, por exemplo, tem... Por exemplo, a caixa de uma bateria tem um microfone em cima e o outro embaixo, na esteira. Geralmente, depende aí da posição, depende, enfim, de cabo, inclusive, porque se um cabo tiver soldado de uma forma e o outro tiver soldado ao inverso, você não vai precisar de inverter. mas, geralmente, considerando que o microfone está exatamente em cima do outro e que os cabos são iguais e estão soldados da mesma forma e tal, você vai ter que inverter a fase do microfone de baixo ou do de cima, mas, lógico, é inverter o de baixo, sendo que os outros microfones da bateria também estão em cima, só tem este de baixo, inverte este. para que o som da caixa venha direito, completo, porque, senão, esse microfone vai captar o som que está indo e esse microfone aqui vai captar o som que está indo para baixo, ou seja, o inverso um do outro. Por isso que você inverte a fase do canal da esteira com o canal da caixa. Isso pode também acontecer na mixagem, por exemplo, se você tem um baixo que toca junto com o bumbo, nesse caso aqui, se tivesse um baixo e ele tivesse também a primeira informação dele, ou seja, o primeiro ciclo da wave, o primeiro hertz dele tivesse saindo para baixo, pode acontecer de ficar melhor o som se você inverter a fase do baixo de forma que ele trabalhe junto com o bumbo, ou seja, todo mundo empurrando o alto-falante junto. É isso que dá peso. Então, é muito importante quando você vai mixar pagode, dance, eletrônico, qualquer coisa que tenha muitos instrumentos trabalhando na mesma região, que todos esses instrumentos estejam muito alinhados no tempo para que todos trabalhem empurrando o alto-falante ao mesmo tempo. Isso aí vai dar mais pressão, vai dar mais peso na música, vai dar mais peso na sua mixagem. Então, aqui foi um rápido, espero que tenha sido rápido, vídeo falando sobre fase, sobre cancelamento de fase, sobre efeitos que os cancelamentos de fase podem fazer de bom ou de ruim. Muitos cancelamentos de fase, muitos efeitos de fase são desejáveis. Como eu falei, o coros, o flange, o phaser, você quer que isso aconteça, entendeu? Então, é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Qualquer comentário, poste aqui embaixo e a gente vai tirando novas dúvidas e debatendo e se você tiver alguma ideia, posta também, a gente faz um vídeo novo, enfim. Obrigado por ter assistido aí e até mais.